E explicando pra vocês o que foi essa partida aqui, mano, juro, foi a partida mais insana e legal que eu já joguei de CSGO, acho que na minha vida até agora, juro. Basicamente, eu tava tiltado, porque uma partida antes, eu joguei contra a Handons na GC, os caras telaram, aí eu falei, não, vamos fazer um mix entre amigos que é mais legal. E aí, definimos dois times, o meu time, que era composto por mim, Polex, Zuni, que é um amigo do Polex, Lucas, que é um amigo meu pessoal, e o Indio, que é um cara que tava na live e eu chamei pro nosso time e jogou muito bem também. Contra o time do Filipeira, do Caps, Nerdzito, Perri e o David. Fizemos um meme de 3 insano, eu estarei postando aí para vocês a primeira partida, Mirage, 16x14, matei mais de 30, cara, sério, o jogo foi insano. Em determinado momento, pensei que ia dar ruim, mas enfim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cochão 1337, assistam esse vídeo, porque tá fenomenal. CSGO.net, utilizo o cupom DOG para ganhar 40% de bônus. Muitos me perguntam de onde eu tiro fonte de renda, além do YouTube. E, cara, tô aqui pra passar uma calma muito legal pra vocês, porque recentemente eu comecei a apostar em jogos, jogos de times de CSGO. E, cara, eu uso a plataforma do StreamBet, vale a pena. É uma plataforma onde você pode apostar com segurança, ganhando vários bônus. Utilize o cupom CACHORRO e no seu primeiro depósito você ganha 100% de bônus, cara. Basicamente, você dobra o que você depositou. StreamBet.com, link na descrição, é muito fácil depositar, cadastrar tudo, mano. Vai lá. Team Colex vs Team Felipeira. Team CACHORRO, né? Eu sou o mais famoso? Sim, quem tá? Mais pesado também. Mais pesado. Malzaiudinho, Eberson Lawless. Tá banido. Morre. Tomei já. É TR mesmo, foda-se. Vem comigo, Rato. Vem comigo, Rato. Vem comigo, Rato. Eles vão achar que é minha calda do palácio. Vão entrar, vão entrar, vão entrar. Agora, 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 família. O Caio joga L, não esquece. É, o Caio TL. Caio TL e NerdZ tá dando agora. Banguei, banguei. Não, não, não. Tô ligado, só. Só um aviso. Acertei, acertei, acertei. Dá pra voltar, dá pra voltar. Quer voltar? Vou tentar, vou tentar. Não sei se eu consigo. Valeu. Valeu, valeu. Pode ser esse meio, pode ser esse meio que eu vou participar pra lá. Peguei a janela. Peguei A. Banguei uma pro L, banguei uma pro L. Banguei certeza. Deu a passar a janela. Batei, batei, batei. Moscou, Moscou, Moscou. Nossa. CT é meu, CT é meu. Ai, você tá mirado, né, colega? Relaxa, relaxa, relaxa. Vou meter o pé daqui, eu tô muito meado. Tá lá, a janela. Vem aqui pela direita. Vou colocar o buraco aqui, mano. Peguei o peri, volta. Vamo rodando, vamo rodando, vamo rodando. Ah, é, tem um cara que me chocou aqui, ó. Ó, no rato, no rato. O Felipe, ele tava saindo do rato. Ele me deu, ele me deu um... Ele pulou na quando ele tava saindo. Banguei B. Vou parar aqui. Na direita, na direita. Calma aí. Calma, calma, calma. Tem um L. Ele saindo agora. Vamos pelo meio aqui? Meio atacando, será? Meio, eu tô bem, meio, tô bem. Fá assustar o cão, diabo! Mota a caverna. Rato é meu. Palácio. Cuidado, índio, cuidado. Peguei o palácio. Tô bem, areia. Nada aí, eu não quis. Miado, cabecinha. É, ele é de um, é de um, é de um. Tá, eu vou pegar ele pra lá. Tava L, tava L. L, L. Comi CT, guys. Boa, boa, boa. Deixa os caras guardar não, mano. Valeu, peri. Joga bem. Calma. Já do L. Peguei o caps. Tem, tem L, tem L, tem L. Mostra um monte de coisa. Família, eu vi por quê? Ah, talvez seja do Rian. Tem, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Rian jogou. Sei isso, família. Rian amassou a boa. Ô, Felipe, tá cego, pai? Você é o bichão mesmo, hein, doido. Rambust meio, polex? Oi, meu príncipe. Rambust meio. Bora, bora, bora. Pega ele na saída, Rian. Liga, liga, liga. Acertei. Peguei o B. Acertei os dois. Acertei o Janela e o Liga. Acertei o Janela e o Liga. Cabecinha tá minhado. Tá minhado esse, tá minhado. Peguei que foi chocado. Tem um pra ligação que tá com 10 de vida, tá? Tomou tiro de AWP. Só uma dica. Boa, Rian. Rian tá com 1 de vida. Que isso, mano? Ué! Taca atchão de fogo? Boa, men. Liga, 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 liga dois, liga dois, liga dois. Ai, pulei muito. Eu percebi. Tô comendo, Zony. Vem pro pai, caralho, velho. É isso, rapaziada. Que isso, mano. Esse gato tá pulado aqui, ó. Pula-se, pula-se pelo baixo. Não, não. Eu pulei, mano. Tem B. Faz barulho de índio pra mim. Vou pular aqui, vou pular, não. Pode deixar, pode deixar lá, lá. Boa, 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 boa. Índio, puxa meio pelo baixo ali. Eu vou ficar beitando pela janela, confio. Me mandaram um clipe de nerd aqui, que ele tirou, cara. Felipe tomou na smoke. Ai, meia, dois. Mais dois. Meia. Deixa a peça, rapazinha. Vou tirar a cara. Foi B já. Nossa. Tá carroça, tá carroça. Torneira, torneira. Carroça, carroça eu banguei uma pra pegar o carroça. Ele tá aqui, ó. Torneira, torneira. Passa, passou. Ai, tomei, guys. Deve ter aqui já no mercado. Será? Zero B já. Porra. Caiu, deu de prefire e me acertou. Cagou muito, velho. Rapetio. Dois peixinhos. Meio, deu de prefire e meio. Ah, ele peixe. Não. 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 Não é que ele achou que era o cara que tava vindo atrás do time? Deixa eu falar, eles tão indo B, porque o Lucas tá lá, Lucas vai A você esse round com o polex, tá ligado? 3A, banguei tetris, peguei o caps, nossa o caps tomou uma aqui mano deu até dó F*** é o talo, tem B, 2B, muitos B, muitos B, pulou, pulou Tem pro meio aqui também Tu Costa, tu Costa, Pet Uma bala e um sonho, uma bala e um sonho L, L, tira a cara que eu tô costa, guys Rapaziada, tu Costa, mano Meu deus rapaziada, que que cês fizeram? Mano, tu Costa falando que eu tô aluno, galera, tira pra cara, mano Palácio também tem Tá, não tô olhando o palácio, cuidado com o palácio Ah, o palácio não te pega aí, não Caralho, tô ficando mal sentindo Mano, meio que bom que você, velho Olá galerinha, beleza Ai, pulou palácio no chill, palácio no chill, polex Mas cê baitou Galera, deixa o polex jogar Deixa o polex jogar, deixa o polex jogar Tem mais um caverna chegando Tem um travada minha aqui no meio Tem um meio Tem mais um polex vindo Caverna polex Caverna polex Não, caverna é onde? CT, 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 caverna CT Valeu Vou pegar meio, Seahunt Ó de bench Vamos, vamos ganhar mano, vamos dar vida aqui Bora, bora, bora O jogo tá aberto assim Bora, bora, bora Bora, bora, bora Vamos voltar pra caverna Vamos voltar pra caverna Desmocaram errado ali no meio Peguei o Black Agora eu vou ficar aqui em cima, colex Tá, eu vou ficar marotado, eu vou ficar marotado aqui Eles vêm minha arma daqui de lado? Peguei o Ferri Ah, mano Felipe Pulou, pulou, pulou bomba Pulou bomba Peguei Felipe, peguei Felipe Tem caverna Banga meio Caverna entrou, caverna entrou, caverna entrou, saiu da smoke bombote Ah, não Que round Vai chorar Mano, acho que é melhor jogar mais safe pelas pontas, velho Vou B Deixa eu solar B, galera Joga foco aí na Deixa eu tentar jogar solo B Tem A, bangou uma, duas Peguei um caverna Passou a Tetris 1 Peguei, eu tenho o Tetris, galera Tem o Tetris Joga, joga, joga Boa, boa, boa Mas ó, mas ó, galera Quando tiver na vantagem não precisa trocar tanto assim, mano Tá me ouvindo, time? Tá me ouvindo? Tem B, tem B, tem B, tá Fala, porra Que isso? Aí ia estar na partida dele, não é possível Era essa? Era... Era não, era não, era armado Bora, 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 bora Olha a palácio pra mim, polex, caverna é minha Eu tô olhando, eu tô olhando palácio Peguei Ah, entrou meio É isso, po... Ah, só fechar, rapaziada Só fechar, mano Calma aí, vamos organizar Polex, vai meio de novo? Posso ir, posso ir Polex vai meio de novo Zuni vai B, mano Com o Lucas Índio, pega informação pra mim ali da cabecinha Tem A, né? Eu acho que eles vão montar com muita grana Então vamos evitar da cara meio aí Olha, 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 olha Olha, coitado Ah, caralho Boa po... Caralho, mano Que jogo do caceta, mano Rapaziada Rapaziada Embrouco Embrouco Espere Li Tchau, tchau.